O complexo industrial da Cargill em Uberlândia bem obtém inúmeras conquistas desde a implantação em 1990 do seu processo para a melhoria da qualidade, tais como prêmios internacionais de qualidade, de segurança, meio ambiente e também foi a primeira unidade de processamento de milho por via úmida e processamento de soja das Américas a receber o certificado ISO 9002, garantindo a aceitação dos seus produtos dentro dos mais exigentes mercados. Para comemorar esse rol de conquistas e sucessos alcançados nos últimos dois anos, a Cargill Uberlândia promoveu no dia 20 de agosto o seu segundo dia da qualidade. Bem-vindo a todos na segunda festa da qualidade da Cargill Uberlândia. A exemplo da primeira festa ocorrida em outubro de 92, esperamos que a festa de hoje seja transcorrida num clima de muita alegria e descontração. O objetivo da festa de hoje é primeiro relembrar os sucessos que nós alcançamos nesses dois últimos anos e que não foram poucos. Ganhamos o Chairman's Quality Award em 93, ganhamos o prêmio de meio ambiente da Cargill Mundial, recebemos a certificação ISO 9002 das duas unidades. Tivemos um aumento de vendas na área de cornmire de 50%, redução de custo na ordem de 21%. Na fábrica de soja nós tivemos um aumento de vendas na faixa de 15% e redução de custo na ordem de 4%. A festa começou com a execução do hino nacional, hasteamento das bandeiras, assinatura de todos os funcionários no quadro gigante que simboliza o compromisso com a qualidade e os pronunciamentos de Mike Vlasack, vice-presidente da divisão de processamento de milho por via úmida e de Sérgio Barroso, vice-presidente da divisão de óleos. Em 20 anos de Cargill eu já participei de muitas festas de qualidade e sempre acreditei no compromisso de empresa para comércio. Mas hoje é um pouco diferente para mim. Estou no Brasil e falando português. É a primeira vez que faço parte de uma festa de qualidade em uma unidade que já não dois primários, de qualidade e chairman, é o terceiro este ano após a auditoria de Antem. E a idade está, milho e soja, a conquistar o certificado ISO 9002. A primeira da semana. Sempre é um prazer estar em Uberlândia, uma cidade onde eu tive a honra de receber o título de cidadão honorário em dezembro do ano passado. Eu fui auditado anteontem à tarde, porque um dos auditores queria especialmente falar comigo, passe em Uberlândia, que todo mundo fala de Uberlândia. Eu falei, eu não vou te dizer nada, você vai lá e vê. E ontem ele veio aqui, fez auditoria e eu falei com ele à noite. Foi ele que me deu a informação que, pela experiência que ele tem de auditoria, ele nunca viu nada igual em termos de localidade de Cajio. Ele aprovou 100% no ponto de vista dele, não sei qual vai ser o resultado final. No ponto de vista dele, ele aprovou 100%. Ele não viu nenhuma falha, no ponto de vista dele, na auditoria que ele fez ouvir Uberlândia. Mas ele realmente me disse que as pessoas que visitam essa unidade, essa grande unidade aqui, ele não precisa de ninguém mais explicar porque que Uberlândia realmente ganhou duas vezes e, se Deus quiser, em outubro vai ganhar a terceira vez. Durante o Dia da Qualidade, os funcionários tiveram a oportunidade de mostrar a seus familiares o seu local de trabalho e como são feitos os produtos processados nas duas fábricas que formam um complexo. Em seguida, todos foram convidados a participar das inúmeras atividades programadas para agitar a festa. As quatro animadas equipes que participaram da gincana contaram com uma intensa torcida. As quatro animadas equipes que participaram da gincana contaram com uma intensa torcida. A torcida tem que animar o futebol do amarelo, gente. Cadê o amarelo? Quero ver o gol! Quero ver o gol! Quem sentou no palinho? Quem sentou no palinho? Quem sentou no palinho? Quem quiser ali? Puxa pra lá! Puxa pra cá! Vai arrebentar a corda! Devagar! Vai arrebentar a corda! Vissão! 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 A tentadura tá saindo. Ai que dor de dente. Um dos destaques foi o touro mecânico. Muita gente revelou seus dotes de montaria. Muita gente revelou seus dotes de montaria. Depois de tantos tombos e animação dos competidores e torcidas, uma merecida pausa para repor as energias, tomando uma gelatinha e saboreando um delicioso churrasco, embalado pelo conjunto do coquetel e pela cantora Dorinha. Música Durante o almoço foram sorteados vários prêmios, como eletrodomésticos, bicicleta, aparelho de som e televisão. Depois do almoço, foram entregues as medalhas e troféus aos vencedores das diversas modalidades esportivas que fizeram parte do campeonato interno realizado durante os dois meses que antecederam o dia da qualidade. Muitos talentos foram revelados. O concurso de frases da qualidade recebeu 45 inscrições e o de cartazes realizado entre os filhos dos funcionários contou com 26 artistas mirins. O sucesso do festival de paródias e de músicas se repetiu dessa vez como aconteceu há dois anos no primeiro dia da qualidade, tornando-se um dos pontos altos da festa. Música 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 25 years of my life ain't still, I'm trying to get up and break me a few, but Hoje em cedo eu chorei, acordei com você na cabeça, não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no fundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais mostrava, Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu menti, quando disse que não te queria, quando disse que é minha alegria, Nela viveu hoje de você, eu menti, pois o meu coração me ouviu. Pode ser que eu consiga esquecer, mas eu duvido por quê. Agora como encerramento, nós teremos aqui um concurso de festas. Música 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 E isso nada mais é do que o princípio da qualidade, que diz o seguinte, melhoramentos continuamente. Então isso é uma amostra de que nós estamos melhorando, estamos num processo realmente da qualidade, num processo progressista e queremos torcer para uma terceira com sucesso ainda maior e com a vitória que nós vamos receber provavelmente em outubro, que é o Chairman's Quality Award, que provavelmente nós vamos conseguir. Música 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 Música